Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos continuar com a sequência de vídeos a respeito de umidade relativa, umidade absoluta e conforto térmico. Bom, aqui nós estamos no mesmo dia em que foram feitos os primeiros dois vídeos e estamos no mesmo apartamento. Naquela situação o apartamento está fechado e com um ar-condicionado ligado bem distante aqui da sala. Nós estamos com o nosso termigrômetro ligado, medindo a temperatura e a umidade acima de um secador comum de roupas. Bom, neste momento nós temos o seguinte, vamos travar, nós temos uma temperatura relativamente alta, 24,7 graus e uma umidade relativa de 57,4% de umidade relativa. Então, nós veremos agora como está abaixo da roupa que está sendo seca. Ela foi colocada a secar há poucos minutos, saiu da máquina, foi centrifugada e foi colocada a secar. Vamos esperar que o termigrômetro se estabilize abaixo da roupa e vamos ver o resultado. bom, observem o seguinte, a casa foi toda ela fechada de forma que não houvesse correntes de ar, que não houvesse vento, não houvesse circulação. Por que isso? Porque para esse experimento é necessário que o ar esteja o mais parado possível porque nós dependemos das correntes de convecção para demonstrar o que queremos mostrar. Portanto, está tudo fechado, o ar está parado e estamos em um dia sem vento, como podem perceber lá fora pelas plantas. Então, as condições são ideais para esse experimento. No caso, o nosso termigrômetro está bem abaixo das roupas e podemos ver que ele está estabilizando-se naqueles valores ali. Nós vamos travá-lo daqui a pouco para continuar essa apresentação. Ok, depois de termos travado o nosso termigrômetro, vejam o que aconteceu. Nós começamos em 24,5 graus e chegamos a 22,4 graus. Ou seja, o simples fato de nós colocarmos roupa para secar fez com que um fluxo de ar que está correndo através dessas roupas, atravessasse as roupas, baixasse sua temperatura a 2,1 graus e chegasse a 74,9% de umidade relativa. Ou seja, o que isso indica? Não fizemos ainda nenhum tipo de balanço energético simplesmente para decidirmos coisas do tipo, é mais barato eu usar uma secadora de roupas depois de lavar a roupa ou é mais barato eu deixar essa roupa em casa e ligar ar-condicionado. Bom, o ar-condicionado, como nós já vimos, depois que o ar se afasta do aparelho de ar-condicionado, ele baixa muito a umidade relativa. Esse baixar a umidade relativa faz com que se torne muito eficaz deixar a casa fechada e secar a roupa dentro de casa. Por quê? Acontece o seguinte, a roupa que está secando, só por ela estar secando dentro da sua casa, ela abaixa a temperatura da casa, ou seja, ela ajuda o ar-condicionado a funcionar. Por outro lado, quem tem aquela dificuldade com as lentes de contato, dificuldades respiratórias, alergias, a roupa secando eleva a umidade relativa. E justamente nos dias mais quentes, em que o ar-condicionado terá que trabalhar com maior potência, são aqueles dias em que a umidade relativa dentro de um ambiente refrigerado estará mais baixa. Portanto, mesmo que não tenhamos feito ainda um cálculo de o que é mais barato, a energia do ar-condicionado para secar essa roupa, que é uma coisa difícil, porque ele não está trabalhando apenas para isso. E a energia de uma máquina secadora, que iria trabalhar apenas para secar essa roupa, em termos de custo-benefício, em uma época de calor, de verão, eu entendo que é muito mais interessante nós lavarmos a roupa, mas pô-la para secar dentro de casa e liga o ar-condicionado. Em vez de gastar com a secadora, gaste com o ar-condicionado. Além da roupa secar, ela vai tornar o ambiente mais agradável, tanto porque ela vai ajudar a resfriar a temperatura, como trará a umidade relativa de volta a valores mais confortáveis para quem não gosta daquele ar seco. O único, porém, é que a quantidade de água que vai condensar-se dentro do ar-condicionado e, portanto, vai pingar fora do ar-condicionado ou vai seguir pelos drenos, será um pouco maior. Ok? Muito obrigado.